Mulherada, o negócio é o seguinte Canta essa música pra aquele cara que não sabe o que é amar uma pessoa de verdade Que não sabe o que é o amor verdadeiro Vocês que quando entram num relacionamento Se entregam de corpo e alma E aquele safado tem coragem de te meter o pé na bunda, né? Quer ver? Mulherada, é com vocês assim Pode ir Mulherada, é com vocês assim Pode ir Mulherada, é com vocês assim Fique mais, mais pra sua Vem o carro que é o amor Vamos cantar esse aqui na padeça, meu irmão Sai do chão, vai Vamos cantar Vamos cantar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é buscar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que eu sofri É igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais Você não sabe o que é buscar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri E o que eu sofri Espero que eu sofri É igual Fiquei mal Mas passou Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando a minha olhada Você vai perceber Que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo Que poderia encontrar alguém na outra pessoa Mas não rolou Acabou Já era Acabou Tira o que é do jogo Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é buscar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que eu sofri É igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é buscar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que eu sofri É igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Joga a mão pra você